A superintendente do PROCON Goiás comemora a decisão da justiça. Nós estamos felizes com a nossa equipe técnica, que a Procuradoria do Estado, junto com os nossos técnicos, levaram os documentos suficientes para comprovar a prática abusiva no caso do etanol. E ainda tivemos um recurso por parte do Sindiposto para derrubar, caçar a nossa liminar e eles perderam. A decisão vale para 96 postos de Goiânia. Antes, outros 60 já tinham sido obrigados pela justiça a reduzir o preço do etanol. A segunda liminar mantém a determinação que os postos retomem a margem de lucro do etanol, praticada em julho deste ano, de 10,2%. A multa também é a mesma, 20 mil reais por posto em caso de descumprimento da decisão. A primeira liminar já surtiu efeito nas bombas. O litro do etanol, que estava sendo vendido a 3,29 reais, caiu para 2,69 reais em média. Como estratégia, alguns postos estavam deixando faltar o produto, prática que está sendo fiscalizada pela Delegacia do Consumidor. Ao mesmo tempo, com mais essa decisão judicial, as atenções do PROCON se voltam para a gasolina, que continua sendo vendida a 4,49 reais em média e deve subir ainda mais. Só nesta semana, a Petrobras já reajustou o valor do litro em 7% nas refinarias. E isso ainda deve ser repassado ao consumidor. Na gasolina, nós estamos verificando principalmente o alinhamento e a prática abusiva. E aí a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Eu acho que tinha que entrar a Polícia Federal para dar um basta mesmo nesse preço de combustível em Goiânia. Eu acho que tinha que entrar em Goiânia.